Música Não, só tem na comunidade do ABC, olha aqui representando Nunca tomou uma cachaça no mundo, os pés estão inchados, olha a qualidade do... Nesse momento aqui só tem o que rapaz? Uma chinela de qualidade, olha aí ó Quem é que tem, quem é que tem? Barriga, representando Rapaz Bem com respeito Agora me diga aí, ele comprou essa sandália na onde? Rapaz, na praça Na praça? Na praça ABC Aí na Patrícia tem? Tenho Tem não? Tem de qualidade, mas aí não Ei, para aí a minha garra, rapaz Me fala aí, me fala aí sobre essa sandália aí Essa sandália aí Eu assisti um filme ontem Certo Até que ajudou Eu assisti no interesse de sandália Ah, você assistiu, você ó Ó, para aí, vem pra cá, emposta aí perto dele, emposta aí perto dele É caridade Ei Respeita, respeita aí, meu filho Respeita Ei, para aí, rapaz Vem contar, vem contar a história Vem contar a história Ó, ele vai contar a história Ele vai contar a história Como foi a história? Eu assisti um filme de judô Certo Ele assistiu um filme de judô Não tem aí, filho de chapato Olha aí Vai comprar uma dessas? Vai comprar uma dessas? Vai comprar uma dessas? Vai comprar? Sim, aí Aí, peraí, peraí Aí você estava assistindo o filme de judô Aí você viu um cara com uma sandália dessa Sim, aí você disse Vou fazer uma dessas? Vai, filho de chapato E aí? Aí você fez a sandália Tá sendo sucesso Agora, vai, 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 vai Agora pergunta algum dos dois se quer e você faz pra ele Pergunta algum dos dois se quer Mil conto agora, não vi Olha aí Meu patavista Olha aí Aí, aí, aí Peraí, peraí Ei Agora ela aguenta Dá uma carreirinha, ela aguenta Ela aguenta, ela aguenta Poxa, eu vou até fazer mais bota É, nada com ela Olha aí É, é, é Prova d'água ainda mais, né Olha aí A melhor sandália A melhor sandália do Brasil Olha aí Rapaz, é isso aí Chama Valeu Chega, chega